E aí pessoal, mais uma jogabilidade com o Honey Horner Level 9 No mapa Malwarfare Então a gente tá assim quase pra alcançar também o nível 10 No nível 10 vai destravar um especial novo que cai assim uma estação espacial né Então é bem legal isso aí Agora eu não lembro o que a gente ganhava no Level 9 Acho que a gente ganhava alguns upgrades Tava no último vídeo, agora eu não lembro, mas deu uma olhada lá Esse mapa vocês já conhecem, vai ter uma nave de transporte, a gente tem que escoltar ele Nesse meio tempo tem umas duas missões secundárias Que é pra você baixar algumas coisas, alguns AI, alguma coisa assim Você tem que baixar alguns caracteres né Alguns personagens assim, três vezes E você tem que gastar mineral e gás pra você fazer essa missão né Então às vezes eu não gosto muito pois Bem no começo você precisa tanto né De recursos e cada um deles tá Vai tá roubando o que? 350 de mineral e de gás também né Gás eu não lembro mais ou menos Mas aqui é uma quantia que é considerável né Mas é bom você fazer pois você ganha experiência adicional Eu já fiz aqui dois supply Vocês já viram que com dois assim Já deu o que? 47 assim de unidade Caramba Então ajuda bastante Então deixa eu fazer aqui o meu barroquise voador Assault Galleon Finalmente eu consegui descobrir o nome né Assault Galleon Alguma coisa assim Mas pra mim é barroquise voador Aí deixa eu fazer o próximo é Engineering Bay E depois que eu concluir eu vou fazer o Armory Fusion Core E o Bombardeiro Então É Ele não tem assim tantas estruturas pra fazer Também não tem assim tantos upgrades Então Pra assim Ele tem até que aparentemente uma fase Evolução né Então É um personagem que eu não me arrependo de ter comprado Eu gostei bastante Caso vocês queiram Eu posso falar que vale a pena Eu recomendo Aí a gente tá quase assim pra alcançar né Alguns poucos levels né Pra poder alcançar o nível masterizado E após né E após né Conseguir chegar no nível masterizado O próximo herói que Não é que eu comprei Mas é que ele ficou destravado assim por alguns dias né Que é a nova né Aquele Ghost Então Vocês vão ver também a jogabilidade do Ghost Que vai ser o próximo personagem né Que eu vou estar mostrando pra vocês E depois vai ser O Tyrus Aí depois do Tyrus Eu tô realmente Quase assim Com muita vontade de comprar o Derraca né Então Aguardem né Que talvez Próximo eu acabe comprando o Derraca Tá Aí deixa eu fazer aqui Destruir algumas estruturas inimigas né Pra fazer a minha base secundária Comprei aqui o O Raven né Pra Como detector Aí deixa eu dar uma recuada né Pra Ativar as minas aqui As minas Cortantes né Centro de comando Eu vou ter que mandar lá minhas tropas Pra Proteger Vai vir alguns ataques então A gente vai ter que fazer isso Aí vou colocar algumas bombinhas Pra proteger a minha base secundária Aí só depois né Eu ouvi que Por que eu não Já não faço assim um monte de SVC Antecipadamente E assim Eu já tenho assim SVC prontos Pra Base secundária Então Fica essa dica também Tá Aí fiquei pensando Nossa Por que eu não faço isso né E não Não fazia né Então Agiliza bastante Na Entrada de seus recursos Você vai estar ganhando assim Minutaços assim Importantes Pra Desenvolvimento Então Fica essa dica Aí eu vou destruir aqui né Já que Meu colega não tá fazendo Então Vamos Vamos ajudar ele Aí Inútil Eu vou fazer o Fiozinho Cor E depois vou fazer O bombardeiro Colocar algumas Bombinhas Aqui Porque geralmente Tem vezes que vem Um ataque aéreo Na base Então é bom Colocar sim Algumas bombinhas Próximas A base Mas deixa eu destruir Aqui o Cadê Esse negócio Aí que Supression Tower Tiro Tiros Do espaço Valeu O cara Usou Especial Da Dane Já De começo Mas beleza Foi muito bom Valeu É posso falar Que o meu colega Nesse mapa Tá sendo Bem Prestativo Então Isso é Uma coisa Bem positiva Eu vou ter que fazer Mais barras Reservadores Era Assalto Galion É Assalto Galion Fazer também Alguns upgrades Para Reforçar Um pouco O dano Tanto de defesa Tanto de ataque Então é bom Vocês fazerem Esses upgrades Não 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 Fazer mais um Ai Já Comleta 5 Barks Voadores Já Tem aqui Eu fiz Um core E já Posso Fazer O Upgrade Para Sair Aquelas Pequenas Naves Ne Do Do Barks Do Do Eu acho que vou usar o Especial do Bombardeiro. Já caiu o upgrade do espaço, aí já começa a vir pequenas naves. Interessante. Eu usei aqui o Bombardeiro. Vou colocar aqui algumas bombinhas, pois vai vir assim alguns ataques inimigos. E vai tentar destruir a nave de transporte. Então quando eles chegarem perto vai ter uma surpresinha esperrando. Ah, deixa eu fazer aqui o Supply também. Bom, meu colega foi lá fazer a missão secundária, então beleza. Melhor né pois, eu não preciso ficar gastando recursos. Eu vou usar aqui o Especial do Bombardeiro. Bombardeiros espaciais. Nossa, eu acho muito louco isso ai. A sombra das naves e os caras assentando tiro. Cara, muito louco isso ai. Ai, Carrier. Ah, vou ter que usar Jetpack. Usei aqui o Bombardeiro, Especial de Bombardeiro. É uma habilidade né. Eu vou ter que pedir mais um pouco. Adon, completo. O sistema de descanso está completo. E sim, eu estou fazendo meu destino. Eu recomendo tirar o Supply. Ah, o cara soltou o Especial do Artans. O cara está gastando, né. Está gastando o Especial. Vou fazer aqui mais um Bombardeiro. É bom fazer no mínimo três. Que nem eu comentei em outros vídeos. Nosos alias estão sendo atacados. Apenas o 25% da corrupção resta. Você põe o arrependimento. Não é assim. Eu fiz um jipe. Acho que apertei alguma coisa sem querer né. Geralmente eu não faço esse jipe. Eu vou assim por baixo né. Para liberar aqui a passagem né. Quando eu for fazer tropas novas. É, mas se bem que as minhas tropas ele vem tudo do balde de voador. Então... Não faria tanta diferença. Mas cara... Eu já estou acostumado a fazer isso. Quando eu jogava com a Zagara. Então... É... É... Costume. Não tem jeito. Força do hábito. Convivi. Eu fiz algumas minas Spider Mines né. Umas bombas aranhas. Mas eu não vi assim tanta utilidade. Eu coloquei algumas tropas novas. Só para... Ver se tem alguma coisa assim. Se dá para mudar assim o... a forma de utilizar as unidades mas isso aqui cara e melhor coisa é usar o reaper e battlecrazer não tem outra coisa melhor que isso eu vou fazer mais um bombardeiro também né vamos 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 o bombardeiro é que acho que já alcancei o rosto tem uma estrutura aqui de inimigo então vamos tentar destruir eles nossa tá aniquilando minhas tropas e compramos o nosso primeiro battlecruiser deste mapa deixa eu fazer a limpa aqui na base inimiga eu tenho alguma algumas estruturas aqui embaixo então o meu colega ele foi lá fazer o ataque eu também tá vindo ataque eu acho que eu vou infestar aqui de bomba esse acho que já consegue dar conta com isso aí mas vou mandar lá né só pra por desencargo de consciência temos o suppression tower o que é que eu acho que dá pra segurar né nessa é nossa qualquer coisa usa o bombardeiro e aí e aí Usa-me. Ok. Você sempre é tão convencente? A Flita Dominion pode desembarrar os inimigos. Mas você tem que fazer agora. Vá! Vá! Eu regalei o controle de 50% dos nossos sistemas. Mas isso não foi fácil. Eu recomendo tirar essa supertação. Eu vou deixar o meu colega fazer. O que você vai ter um jetpack? Pelo menos algo está indo certo. Nosos alias estão sendo atacados. Mais um Battle Cruiser para integrar o time. Esse especial do Honey Horner eu vou deixar mais para atacar a base do inimigo. Um presentinho que eu vou estar guardando para eles. Jetpack. Beleza. Eu vou deixar meu colega fazer. Eu estou mais interessado em... Um grande efeito. 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 Eu estou ativando! Segura a arma. Tudo está abençoada. Compreendente! 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 Eu gosto do som do que isso! Compreendente! 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 Vou deparar! Compreendente! 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 Talvez eu teste mais uma vez a usabilidade do jipe! Vou usar o bombardeiro para ajudar o meu colega! Tudo bem! Eu não vou mandar todas as minhas tropas! Mas eu ajudo com o bombardeiro! Estou sendo prestativo! Você sabe que a ataque é sinistosa! Ela já estava invändigida! Compreendente! Compreendente! Mais um ataque merreca! FicaHENso! Esse é apenas um transporte, não tem as defesa das estrelas. A torre destruída, bom trabalho. Eu vou ter que pedir mais disso. O cara fez esses high tem plan, né? Essa combinação, né, desses templados. Nossa, é forte, mano. E eu que só atacava com o Tempest, né? Até que interessante essa estratégia. Mas, eu não gosto porque você tem que comprar o templado, aí depois você vai ter que combinar ele. Eu falei, não, cara, é... Preciso ser um saco. Eu prefiro atacar com o Tempest mesmo. As bombinhas. É isso, então. Mais 30 segundinhos de jogo. Então é basicamente isso. Espero que vocês gastem do vídeo. Deixe seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, né? Ah, e fique com... No finalzinho vocês vão ver o upgrade que nós teremos no nível 10. Valeu! Tchau, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.